Olá meninas, boa tarde. Hoje eu vou dar uma lequinha bem legal de como você utilizar esses leites de uma forma maravilhosa. Esses são aqueles leites de governo, né, que algumas pessoas pegam. Eu não pego, porém, tem uma irmã abençoada, maravilhosa, linda de Jesus, que quando ela pega muito, ela me dá. E eu sempre fazia com os de murici. Eu acho os de murici mais fortes que esse. Eu acho esse daqui mais ralinho. Eu nunca fiz, porém, vou fazer hoje. Espero que dê certo e vou gravar pra vocês verem. Ele tá pedrado. Eu deixo ele pedrado. Então agora eu vou pegar, tirar ele desse saquinho, colocar no liquidificador pra bater com esse suco de mercado em pó. Pode ser qualquer marca e qualquer sabor também. Eu peguei esse de morango, dessa marca Coringa, porque era a mais baratinha que tinha no mercado. Mas você pode utilizar o Tang, que é o melhor, o mais gostoso. Ou também aquele midi, né, que também ele tem um sabor bem legal. Ou qualquer um que você queira. Então vamos lá. Fiz uma bagunça? Fiz. Porém, acho que vai dar certo. Pronto, meninas. Olha só. Feito um suquinho delicioso, gente. Fica muito gostoso ele assim. Eu esqueci de falar pra vocês, antes de colocar o leite no liquidificador, gente, quebra o leite. Se vocês tiverem um martelinho, vocês quebram ele, deixem ele todo farelado, porque eu sofri. Fiz a pior bagunça, porque eu esqueci que eu tinha que fazer isso. E já coloquei dentro do liquidificador, então eu tive que quebrar dentro do liquidificador. Foi a maior bagaceira, mas no final deu tudo certo. E também vocês colocam um copo de água. Um copo de água cheio. Ok? Vai ficar assim, ó. Fica delicioso, gente. Então, meninas, olha só como fica. Fica uma delícia. Vocês precisam fazer e provar. Ficou muito gostoso. Eu sou novo.